Inaugurada hoje a nova sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás no setor Jaó em Goiânia. São três blocos e uma área de 24 mil metros quadrados. A nova sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás ocupa 24 mil metros quadrados de área construída, dividida em três blocos. O imóvel foi construído no setor Jaó e tem capacidade para mais de 900 funcionários. O prédio tem uma creche para os filhos dos servidores e até uma quadra poliesportiva. As obras começaram em julho de 2012 com duração prevista de dois anos. O valor inicial era de 44 milhões de reais. Quatro anos depois, o custo final está estimado em 70 milhões de reais. Ao longo desses anos, foram sete aditivos que elevaram o custo da obra em mais de 43%. Ano passado foi feita uma nova licitação de nove milhões e meio de reais. Incluindo os gastos com mobília, instalação e equipamentos, o valor total da nova sede está em torno de 87 milhões de reais. O governador Marconi Perillo participou da inauguração do prédio e não deu detalhes dos aditivos que aumentaram os custos das obras. O Estado coube repassar parte dos recursos para construção através do do décimo. O tribunal é independente, é autônomo financeiramente, cabe a parte técnica do tribunal dar as explicações. Mas é claro que certamente existem as explicações. Afinal de contas, essa é uma corte que fiscaliza todos os atos da administração pública.